Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora o material 1 de 2021, agora na parte 4. Já vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o tema de hoje vai ser decimal finito e dízima periódica. O decimal finito é um número que apresenta o número finito de casas decimais, ou seja, tem fim. Um exemplo aqui, 3 dividido por 8, fração 3 oitavos, para achar a forma decimal, dividimos o 3 pelo 8, sempre o número de cima da fração pelo número de baixo. Lembrando que em toda fração o número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador. Então, dividindo 3 por 8, dá 0,375. Então, esse é um decimal finito, porque as casas decimais são apenas 3. Agora, a dízima periódica, se eu fizer a divisão de 1 por 3, dá 0,33333. Esse 3 não para nunca de repetir. Então, eu posso representar a dízima periódica com 3 pontos, ou uma barra em cima dos números que repetem. No caso, como eu repete só o 3, coloque a barra em cima do 3. Atividade 1. Identifique nas frações abaixo qual tem a representação de um decimal finito e qual tem a representação de uma dízima periódica. Esse exercício vocês já conseguem fazer sozinhos. Meu conselho é que vocês pausem o vídeo, façam a atividade e depois confiram as respostas. Então, aqui, eu vou dividir 4 pelo 5. Como 4 é menor que o 5, desço o 0, coloco o 0 vírgula. Que número vezes 5 vai dar 40? Eu olho lá na tabuada do 5. Que número vezes 5 vai dar 40? É o número 8. Então, 8 vezes 5, 40. Para 40, falta nada. Então, é um decimal finito, porque só tem uma casa decimal, que é o número 8. 1 dividido por 7. Esse daqui vai dar uma conta muito grande. Então, eu desço o 0 aqui, coloco o 0 vírgula. Que número vezes 7 vai dar perto do 10? É o número 1. Que 1 vezes 7 dá 7. Para chegar no 10, falta 3. Desço o 0 aqui junto, 30. Que número vezes 7 vai dar perto do 30? É o 4. 4 vezes 7, 28. Para chegar no 30, falta 2. Desço o 0 novamente. Junto, fica 20. O número que vezes 7 vai dar perto do 20? É o número 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar no 20, falta 6. Desço o 0. Que número vezes 7 vai dar perto do 60? É o número 8. 8 vezes 7, 56. Para chegar no 60, falta 4. Desço o 0. Que número vezes 7 vai dar perto do 40? É o número 5. 5 vezes 7, 35. Para chegar no 40, falta 5. Desço o 0. Esse judiou, hein? Que número vezes 7 vai dar perto do 50? É o número 7. Porque 7 vezes 7, 49. Para chegar no 50, falta 1. Opa! Deu 1 de novo? 1 é o número do começo, né? Então, ó. 1. Aqui é 1 também. Ou seja, eu vou descer o 0, vai ficar 10. Ou seja, vai repetir isso aqui. Então, o período dessa dízima periódica é esse número grandão aqui. Certo? Posso representar com uma barra em cima. A barra tem que pegar todos os números que repetem, tá? Ou pode colocar como está aí na tela, 3 pontinhos. É uma dízima periódica. 3 dividido por 4. Vou apagar aqui. Vamos fazer aqui. 3 dividido por 4. Tem que descer o 0, porque o 3 é menor, 0 vírgula. Que número vezes 4 vai dar perto do 30? É o 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, falta 2. Desce o 0, junto. Fica 20. O número que vezes 4 vai dar 20 é o número 5. E o resto, 0. É um decimal finito. Agora, 3 dividido por 5. Sempre o número de cima dividido pelo de baixo. Não importa qual que é maior, qual que é menor. Então, desce o 0. Coloca 0 vírgula. O número que vezes 5 vai dar 30 é o 6. Então, por isso é o resto 0. É um decimal finito. 1 dividido por 20. Desce. Desce o 0. Coloca o 0 vírgula. Opa! O 10 continua menor que o 20. Então, eu tenho que descer outro 0. E coloco o 0 aqui. Nós vamos colocando 0 até o número ficar maior. Que o da chave. Então, junto aqui, ó. Fica 100. O número que vezes 20 vai dar 100 é o número 5. Então, por isso é o resto 0. É um decimal finito. 4 dividido por 9. Desço o 0. Coloco o 0 vírgula. Junta. O número que vezes 9, que vai dar perto do 40, é o 4. 4 vezes 9, 36. Para 40, falta 4. Opa! Perceberam aqui que vai repetir 40 para sempre. E vai repetir o 4 para sempre. Então, é uma dízima periódica. O período dele é 4. 17 dividido por 20. Desço o 0. Coloco o 0 vírgula. O número que vezes 20 vai dar perto do 170 é o número 8. 8 vezes 20, 160. Para chegar no 170, falta 10. Desço um 0 aqui. Junto. O número que vezes 20 vai dar 100 é o número 5. 5 vezes 20, 100. Para chegar no 100, falta 0. Ou também vocês podem colocar aqui, né, o número e fazer a continha de menos, que vai dar a mesma coisa. Então, decimal finito. 12 dividido por 48. Desço um 0. 0 vírgula. Aqui, o mais perto, né, o número vezes 48 vai dar perto do 120 é o 2. Para a gente perceber isso, a gente faz os testes, tá? Vocês façam as contas. Por exemplo, 48 vezes 2, 48 vezes 3. Para ver o que a gente coloca aqui embaixo da chave. Então, 2 vezes 48 vai dar 96. Para chegar no 120, falta 24. Ou vocês poderiam colocar o 96 aqui embaixo. Vou fazer essa conta aqui embaixo. Vocês poderiam colocar o 96 aqui embaixo e fazer a continha de menos, tá? Fica a mesma coisa. Desço o 0 aqui. O número que vezes 48 vai dar 240 é o número 5. Então, por isso que vai ser o resto 0. Então, decimal finito. 3 dividido por 11. Desço o 0. Coloco 0 vírgula, né? Isso porque o 3 é menor que o 11 que tá na chave. Então, o número que vezes 11 vai dar perto do 30 é o número 2. 2 vezes 11, 22. Para chegar no 30, falta 8. Desço o 0 aqui. Número que vezes 11 vai dar perto do 80 é o 7. 7 vezes 11, 77. Para o 80, falta 3. Perceberam, né? Vai descer o 0. Vai ficar repetindo o 30 e o 80 aqui. Vai repetindo o 30 e o 80. Vai ficar repetindo o 27. Então, eu posso falar que é 0,27 com a barra em cima. Ou igual que tá aqui, né? Repito o 27 3 vezes e coloco os 3 pontinhos. Então, é uma dízima periódica. 4 dividido por 11. Desço o 0 porque o 4 é menor que o número da chave, né? Coloca 0 vírgula. O número que vezes 11 vai dar perto do 40 é o 3. 3 vezes 11, 33. Para chegar no 40, falta 7. Desço o 0 aqui. O número que vezes 11 vai dar perto do 70 é o 6. 6 vezes 11, 66. Para chegar no 70, falta 4. Opa, vai repetir, né? Porque eu vou descer o 0. Vai ficar repetindo o 40 e o 70 aqui para sempre. E vai ficar repetindo o 3 e o 6 para sempre. Então, eu posso representar como 0,36. Coloca a barra em cima do 3 e do 6. Ou como está aqui. Tá? É uma dízima periódica. Então, pessoal. Por hoje, vamos ficar até aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula e fiquem com Deus.